Para completar aqui o nosso vídeo, só para não ficar nesta única alternativa, eu quero trazer para vocês outros jogadores que estão livres no mercado antes desse período de encerramento de abertura, melhor dizendo, da janela de transferência aqui no Brasil e que poderiam enquadrar dentro dessa regra para ainda fecharem com Goiás de forma gratuita, já que estão 100% livres no mercado. O primeiro deles, o zagueirão colombiano Oscar Murillo, ele que tem 34, 35 anos de idade, revelado nas categorias de base do Boca Juniors, passou as últimas 8 temporadas vestindo a camisa do Pachuca do México, inclusive foi até mesmo convocado para a seleção colombiana na Copa do Mundo da Rússia, na temporada de 2018. No ano passado, na temporada 22-23, foram 25 atuações com 1 assistente, um zagueirão interessante, canhoto, 1,84m de altura, bastante habilidoso também, tem uma boa saída de bola, ainda tem o seu futuro indefinido. Para essa atual temporada de 2024, 23-24, lá no futebol mexicano, acharia sim uma boa opção, revelado no Boca Juniors, acaba estreando num time chamado Centaurus, lá da Colômbia, roda bastante no Atlético, no futebol colombiano, tem um grande destaque no Atlético Nacional, ali de 2012 a 2015, quando é contratado no futebol mexicano e fica por todas essas temporadas. Acho o nome muito interessante, mas experiente também, está livre no mercado, poderia ser algo para o Goiás estudar agora nessa metade do ano. Assim também como outro zagueiro do futebol mexicano, ainda tem aí o seu futuro indefinido, que é o Juan Pablo Segovia, ele que é argentino, 34 anos de idade, também canhoto, nessa posição onde o Goiás certamente vai buscar um zagueiro de preferência canhoto, pode fazer também uma função mais central, o Pablo Segovia, ele que é revelado nas categorias de base do Atlanta, uma equipe menor de Buenos Aires, passa também no Independiente Del Valle, de 2017 até 2018, joga também no América do México, em 2018 e também em 2019, e no Puebla, no México ele joga no Puebla, e também no Necaxa, passa no City Torque, uma equipe do Uruguai, aqui do Uruguai, também tem uma parceria com o Grupo City. 34 anos, uma carreira assim, menos chamativa do que em relação ao Oscar Murilo, mesmo assim acharia uma opção interessante, está livre no mercado, tem também uma experiência internacional, bastante rodada, 34 anos, pode ser algo interessante, também faz o lado esquerdo do gramado. Um outro jogador que eu vi que estava livre no mercado, não sei se seria uma boa opção para o Goiás, inclusive já passou aqui no verão, mas resolvi trazer aqui no vídeo, que é o zagueirão Rafael Silva, você lembra dele? Ele tem uma passagem discreta no Goiás, lá na temporada ainda de 2018, no comecinho do ano, né? Algumas boas partidas até, no Campeonato Goiano, mas para a Série B, acaba não continuando, aquele ano onde o Goiás conquistou o acesso. Ele vai para o Boa Vista de Portugal e até de forma surpreendente, consegue fazer uma boa reta final da temporada europeia por lá. Nos últimos cinco anos ele jogou no mundo árabe, não, tanto na Arábia, quanto também no Irã, acho que é no Irã onde ele jogou, é isso mesmo, 2021 até agora, no comecinho de 2023, num time chamado Esteglau Teran, acho que é essa a pronúncia. 29 jogos no último ano, não teve o seu contrato renovado, 31 anos de idade, ele que é décio, não é bom no jogo aéreo, porém na Série de Bola, enfim, nas suas últimas temporadas aqui no Brasil, não tinha muito esse atributo, também está 100% livre no mercado para fechar com outro clube. Assim também como outro nome, esse um pouco mais experiente, rodado também no futebol internacional, o zagueiro chamado Bastos, ele que é de Angola, tem 32 anos de idade, passou, por exemplo, no futebol italiano na Lazio, da temporada de 2016 até o comecinho do ano de 2021 e acabou rodando um pouco mais na Arábia Saudita, tanto no Hawaí, quanto também no Hawali Jeddah. Essa equipe na temporada 22-23 ficou livre no mercado, não tem contrato com nenhum outro clube, até mesmo chegou a ser especulado no Vasco da Gama, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem nada de muito certo. Jogou muito bem pelo FK Rostov, essa equipe que viveu bons momentos ali no futebol russo, em meados de 2015, 2013, o FK inclusive onde o Bastos fazia parte do elenco, inclusive foi contratado pela gigante Lazio no futebol italiano. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também, a respeito dessas outras alternativas. São poucas, porque tem que enquadrar dentro dessa regra, o Goiás não pode buscar, por exemplo, um zagueiro que está encostado num clube brasileiro e chegar por empréstimo, nada disso. Tem que ser livre no mercado antes da abertura da janela de transferências aqui no Brasil, lá no comecinho do mês de julho. Então tem que ter todas essas questões, mas eu acho que vasculhando aí no mercado, o Goiás pode encontrar pelo menos algumas opções dentro do orçamento, para a sequência da temporada. Então...